Música Meu marido fica na cama, quando ele sente o cheirinho do café, só aí que ele vai levantar. Minha avó morava em fazenda e fazenda sempre tem muita fartura, né? Então sempre que chegava uma visita, colocava aquela mesa cheia de quitandas, né? E o café não podia faltar. O café de fazenda é sempre torrado no torradão. De longe a gente percebe quando está torrando café. Para moer, eles tinham um munho, que moia o café na hora. O sabor é muito diferente. O expresso se define por 35 ml. Ele é retirado num tempo adequado para isso, que gira em torno de 20 a 30 segundos. A gente tem um movimento de aumento de consumo no café no próprio país, aumento de números de cafeterias abrindo e, com certeza, já é uma ocupação das principais locais da rede gastronômica de cafés superiores. As pessoas hoje, na gastronomia, nos restaurantes das cidades maiores do Brasil, podem consumir grãos melhores. Só que antes de chegar ao Brasil, o café percorreu um longo trajeto. A planta é originária da Etiópia, mas foram os árabes os primeiros a cultivar o café. No século XVIII, Holanda e França levam o cultivo do café para suas colônias. Entre elas, a Guiana Francesa, vizinha do antigo estado Grão Pará. O sargento Francisco de Melo Palheta foi enviado à Guiana para conseguir, clandestinamente, uma muda da planta. A esposa do governador da Guiana se encantou por ele e lhe entregou uma muda de café arábica. A partir do Pará, o café foi levado para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. A expansão da lavoura cafieira para o Oeste Paulista acompanhou os trilhos das serrovias. Boa parte financiada por capital inglês e veio estimular o mercado interno, bem como a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. O cultivo do café impulsionou a industrialização do país. O estímulo à lavoura cafieira implicava em uma organização do setor econômico, financeiro, mais forte, concentrada na figura do comissário de café. Essa acumulação primitiva de capitais será condição decisiva para o processo de industrialização brasileira na virada do século XIX para o século XX. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de café e continua líder na produção e na exportação do produto. Quase 30% da produção do país é de café especial, de qualidade superior. O que se procura, na realidade, é uma uniformidade cada vez maior na maturação desses frutos, porque isso favorece um processamento muito mais adequado à obtenção de produtos de boa qualidade. Um café de boa qualidade deve ser colhido maduro e processado nesse estágio de maturação. Na indústria, o café especial também precisa passar por um processo mais rigoroso. O café produzido aqui é avaliado e certificado. O primeiro passo é selecionar os melhores grãos. Nessa indústria, a triagem é feita em três etapas. A torrefação tem controle digital de tempo e temperatura. Essa é uma parte crucial do processo de industrialização do café. A temperatura não pode ser superior a 190 graus para evitar a queima do grão. Em seguida, o café é resfriado e pode ser vendido em grão ou moído. A embalagem tem que proteger o café da luminosidade para preservar o sabor e o aroma. É possível se encontrar na gôndola de um supermercado. Cafés diferenciados por região, diferenciados por sabores, cafés gourmets, cafés orgânicos. Ou seja, o mercado interno tem se beneficiado também pela busca de produtos para o mercado externo. Tudo nasce num bom expresso. É muito moderno o conceito de tomar café gelado. O que se descobriu é que quanto maior a qualidade de cafés que nós sentimos, eles ficavam tão consistentes e sabor quentes quanto frios. Além de você começar a poder oferecer uma bebida um pouco mais refrescante. O que se descobriu é que o café gelado é um pouco mais refrescante.